O jogo Doors, Butt e Kawaii atualizou, galera, e nessa atualização chegaram vários emblemas novos. E no vídeo de hoje, nós vamos tentar pegar um dos emblemas mais raros que chegaram nessa atualização, beleza? Então se vocês entrarem aqui no lobby, vocês vão ver que chegaram vários emblemas e um deles é esse daqui, que é You Won El Globino Race, beleza? Esse emblema aí é bem raro porque você só vai conseguir pegar ele se você for o primeiro a chegar no El Globino na porta de número 100, beleza? Lembrando que tem algumas coisas que você precisa fazer para conseguir pegar esse emblema e eu vou explicar tudo no vídeo de hoje, beleza? Outro emblema também que chegou nessa atualização, galera, é o Please Donate lá do Fred Shop, tá? Eu já mostrei em outros vídeos como que pega, mas nesse vídeo aqui também vou mostrar para vocês, caso você não tenha assistido o outro vídeo, Você também vai saber como pegar esse emblema novo, beleza? Nós também temos a sala de número 1000, que inclusive a gente não conseguiu ainda pegar esse emblema aqui, né? Porque ele é o mais difícil de todos, de todo o jogo, de todo mundo que jogou, quase 30 milhões de pessoas, apenas 7 pessoas conseguiram pegar esse emblema Então ele é o emblema mais raro do jogo e a gente ainda vai fazer uma live tentando pegar ele, beleza? E também, é claro, o nosso A60, que até hoje a gente não conseguiu pegar ele e ele é um dos emblemas também mais difíceis do jogo, beleza? E também nós temos o Airdrop Surprise, que é o emblema do Jack, tá? Vocês pediram para eu adicionar o emblema do Jack porque ainda não tinha no jogo, então está aí o emblema do Jack Só falta a gente encontrar ele dentro de um armário para a gente conseguir o emblema dele, beleza? Então bora lá, vamos começar essa partida aqui, mano, já vou entrar aqui com 12 players para ver se a gente consegue E agora é a hora de você deixar o like aí e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Bom, para conseguir esse emblema, galera, uma coisa a gente precisa fazer, tá? Caso você queira pegar o El Globino Race, uma das coisas que você vai precisar fazer é se manter vivo até a porta de número 100, tá? Eu sei que é meio complicado, é meio difícil, mas a minha dica para você conseguir esse emblema é você jogar sozinho, tá? Se você conseguir jogar sozinho aí e chegar na porta de número 100 é mais fácil, tá? Porque você não vai precisar ficar disputando o armário quando vêm as entidades e vai ser um pouco mais fácil você conseguir chegar Porque quando você joga numa partida de 12 players, como eu estou jogando aqui agora, vocês vão perceber que é muito mais difícil Porque quando vem uma... Nossa, o cara já tomou um glitch aqui, mano Quando vem uma entidade, você precisa dividir os armários com as pessoas que estão jogando, mano Então acaba ficando um pouco mais complicado, ó E agora, ó, por exemplo, se eu abrir aqui a alavanca, vai todo mundo correr lá pra frente E provavelmente a gente vai acabar tomando glitch, ó Eu sei que tá aparecendo várias pessoas aqui, mano Ai, meu Deus do céu, mano Nossa, e agora que eu... Ai, nossa senhora, mano Tomei vários danos, galera Meu Deus do céu, mano Tá vendo como é bem mais difícil, mano Nossa, galera do céu, mano Eu vou morrer, mano Eu vou acabar morrendo, mano Eu vou acabar falecendo, mano Olha isso, mano Eu já tomei o AES na cara Já tomei, mano Nossa senhora, velho Opa, achei uma vitamina Isso é muito bom Opa Achei uma figurinha, mano Que isso, velho Tô achando várias coisas aqui, mano Bora, acharam a chave? Não acharam... Boa, acharam a chave já Beleza, eu achei a vitamina Ó, e agora chegou, ó Essa parte aqui Que é a parte difícil Quando tem muita gente jogando Bem de idade Uma galera vai ficar sem armário, ó E ó, uma pessoa que já foi de base Tá vendo, ó Outra pessoa que já foi de base Mano, então tem que ficar ligeiro Quando você for jogar em várias pessoas Porque é capaz que você acabe falecendo Porque tem poucos armários Beleza, eu vou usar uma vitamina aqui, mano Pra gente fazer um speed run, mano Eu vou correr e vou dar glitch em todo mundo Porque a nossa intenção é chegar vivo Ó, piscou Opa, nove Não, 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 não Não posso morrer Não posso morrer Ih, vou morrer Vou de base, galera Vou de base, vou de base, vou de... Quase, mano Quase É o ambush, hein, mano É o ambush Vamos dar burla nele? Vamos tentar dar burla nele? Vou tentar ir pro... Ixi, não vou conseguir dar... Opa, é fake ambush, hein Ele só foi e não voltou, mano Ele só foi e não voltou, ó Já vou abrir aqui Já vou usar de novo a minha vitamina, mano Porque eu quero fazer speed run Porque eu não quero que a galera Dê glitch em, mano Olha isso, eu tô em primeiro, mano Eu vou começar a dar glitch em todo mundo, mano Ixi, piscou, galera Meu Deus do céu Ixi, agora a gente foi de base Abre, 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 abre Vai, vai, vai NU Meu Deus, mano Essa foi por pouco, galera Vocês viram isso, mano Let's go, mano Ó, já dei glitch em mais um, meu Deus, mano Matei o cara ali, mano Dei glitch nele sem querer Faleci ele, mano Bora, vamos achar essa alavanca Que ele tá pra esse lado dessa vez Os dois foram do outro lado Ó, vou usar de novo A minha vitamina É sempre bom, galera A gente usar a vitamina Pra gente poder acelerar O nosso processo aqui De chegar na porta de número 100, tá Como eu quero chegar vivo, mano E eu tô com medo da galera Acabar me dando glitch Ou me matando Então por isso que eu tô fazendo Esse speed run aqui De correr rapidão Uma coisa Opa, deixa eu ver aqui Estamos na 15 Essa sala aqui geralmente Ela dá glitch Ela dá dupe, né, ó Falei pra vocês Ela sempre dá dupe, mano 16 Let's go Ixi, acho que todo mundo Foi de base, hein, mano Eu acho que eu sou o único 17 Vamos abrir aqui, mano Pra gente tentar achar Ai meu Deus, mano Eu preciso de um medkit, mano Ixi, piscou, galera Piscou E eu estou sem medkit, mano Ai daqui, mano Eu não posso morrer, galera Eu não posso morrer, mano Eu não posso morrer, galera Eu tenho que, ó Estamos na 19 já, hein, mano Let's go Preciso achar um medkit E se eu conseguir também Uma vitamina E eu acho Que eu acabei Falecendo todo mundo, mano Eu acho que, mano Meu Deus do céu, mano Eu acho que eu comecei A correr tão rápido Que eu fui dando glitch Em todo mundo, mano E qual que a gente está? 21, mano Opa Tem o Aiz aqui do lado, ó Já estou escutando o barulho dele Vamos na moralzinha 22 Let's go, mano Está me indo muito bem, velho Bora Vamos abrir a 23 aqui Eu preciso achar um medicina Porque eu estou com pouquíssima vida Aê, mano Achamos Let's go, mano Bora Se esconder Para a gente não falecer, mano A gente não pode falecer, galera Não pode falecer Um dos Uma da Nossa senhora, mano O Silence Meu Deus do céu Calma, calma, calma Calma, calma Opa Ah, e o Huggers Meu Deus Essa partida aqui está muito, mano Complicada, galera Meu Deus do céu, mano Agora tem o Huggers Meu Deus do céu, mano Está muito difícil Bora A gente só precisa achar agora, mano Uma Uma vitamina Para a gente Ah, mano Meu Deus, mano O que eu estou pedindo está vindo Meu Deus Opa, espera aí Qual que a gente estava Eu não vi, mano Acho que a gente estava na 29 Eu acho que a gente estava na 29, galera Eu Sabia que eu ia tomar um dupe na cara, mano Eu sabia que ia tomar um dupe na cara, mano Beleza Estamos na 28 Bora A gente vai conseguir fazer um Speed Bram Rapidão, mano Já estamos na 29 Corre, 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 corre Corre Agora 30, mano A gente sempre tem que marcar, velho A porta que a gente está Para a gente acabar Não tomando Ixi A gente tem que achar a chave, mano Eu odeio essas salas Você precisa achar a chave, galera Meu Deus do céu, mano Que complicação, mano Bora Deve estar criando essa salinha aqui, ó Vamos ver aqui Aqui deve estar Opa Achei um isqueirinho, mano Isso daqui Opa Um band-aid também, mano Ué Ah, achei Já achado Boa Eu já vou usar isso aqui, ó E aí eu já vou usar a vitamina Não, na verdade eu vou usar a vitamina Para depois do SIC, tá Porque vai vir o SIC A gente já vai correr um pouco mais rápido mesmo Então eu vou guardar a vitamina Para depois do SIC Para a gente poder aumentar ainda mais A nossa velocidade Estamos na 33 Vamos para 34 Agora Para cá Cuidado para não tomar, né Mano Eu dupe na cara de novo E ali Já é a 35 A gente já vai conseguir correr Do SIC E aí eu já vou usar a vitamina Para correr mais rápido E chegar na sala de número 50 Ó Chegou O bichão Let's go Só correr agora 36 Bora, 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 bora 37 Vamos Ó Na 42 Eu já vou usar a vitamina Para tentar chegar na 50 Rapidão, mano Vocês vão ver que o speedrun aqui, mano Vai ser absurdo, ó 39 40 40 Tá boa Let's go 41 Ai meu Deus Pra cá 41 42 GG, mano Agora a gente já pode usar a vitamina Para a gente chegar na sala 50 rapidão Agora, ó Já usa E já corre, mano E já corre 42 43 Ai meu Deus Ai meu Deus Preciso no armário Ufa Ufa Vai, vai, vai Passa, passa, bicho Passa, bicho Rápido Rápido Quero fazer o speedrun Ixi, é um ambush, mano Vamos dar burla nele, mano Vamos dar burla nele 44 Bora 45 Bora Ai meu Deus Volta, volta, volta Morremos Eu não acredito Beleza, galera Tamo quase na porta de número 50 Let's go Estamos na 48, mano E a nossa missão Ainda é chegar Na porta de número 100 Tá Lembrando, galera Pra pegar esse emblema Você não pode falecer Igual eu acabei falecendo ali Beleza Então, mano Caso você morra Tentando pegar esse emblema Eu aconselho você Para você começar outra partida Porque se você chegar Até a porta de número 100 E você tiver usado o revive Você não vai conseguir pegar Esse emblema Beleza Então, bora lá, mano Agora a nossa missão aqui É encontrar os 10 livros Aqui, mano Bora, bora, bora Vamos ver pra onde está Esse livro aqui Opa, mano O filho está bugado ali do outro lado Só tem que tomar cuidado Para não falecer aqui Bora, bora Opa Já tem mais um Já foram seis Deixa eu ir devagar De cima aqui Ver se não tem nenhum aqui desse lado Não tem Provavelmente deve estar lá em cima Então, vou usar aqui, mano A nossa vitamina Põe rapidão aqui Para ver se tem algum aqui em cima Aqui não tem nada Olha a musiquinha do Pred Shop Já tocando aqui, galera Ó Ó, dá pra escutar Dá pra escutar Dá pra escutar Dá pra escutar, né? Mano, que da hora Opa, mais um aqui Boa, sete Vamos lá, oito Ó, entrei no armário Sem querer, mano Tem mais um aqui, mano Nove Opa, boa, boa, boa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Falta mais um, mano Falta mais um Precisa sair Sai daí, sai daí, figurinha Sai Sai Ai, meu Deus Não vem pra cima de mim, não Pelo amor de Deus, mano Achei que eu ia de F, galera Meu Deus, mano Falta só mais uma Mais um livro, mano Onde vai estar esse livro? Provavelmente deve estar aqui, ó Deve estar aqui, ó Que eu ainda não vi, ó Quer ver? Deve estar pra cá, ó Não 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 Ele tá lá no andar de cima Ixi, mano Pegou o cara ali, hein, mano Pegou o cara? Eu acho que pegou Ixi, pegou o cara lá em cima, mano Meu Deus do céu Opa, opa, opa Olha o que tem aqui, mano Opa, não Mas o meu sangue tá cheio Então não tem problema Mano, falta um livro só, mano Aonde tá esse livro, mano? É o último livro que falta Eu não acredito Eu não acredito, pera Calma 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 Boa Ixi, mano O menino tá procurando Eu acho que deve estar lá em cima, galera Eu acho que a gente viu lá em cima Não do jeito Eu acho que a gente deixou Passar algum livro ali no andar de cima, mano Beleza Vamos ter que subir ali Pra ver se o livro não tá lá em cima, mano Provavelmente deve estar Só que o figurino sai de lá Desce, figurino Tá bom, vai pra lá Não volta, não volta Boa, boa, boa Vamos ver Ó, não tá aqui Aqui também não tá Aqui também não tá Aqui também não tá Ué Ué Cadê esse livro, mano? Tá faltando um livro aí, mano Aqui, mano Tava faltando um livro aqui, mano Beleza Agora é só a gente Deixa o tupo aqui, mano Pra não correr o risco dele Me pegar lá de baixo mesmo, né, mano Vai casa esse livro Que sobe na parede, mano Bora, agora é só dar a volta Esperar ele sair ali perto do botão Pra gente acabar não falecendo, né Bora Fui pra lá Fui pra lá GG, GG, GG Agora sim, mano Só abrir aqui, ó Boa, vai, 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 vai Rápido Rápido Ai, meu Deus Ele tá do meu lado Nossa Corre, 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 corre Bora, 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 bora Vamos pra cá Let's go Ele tá longe Dá pra passar Let's go, mano Boa, mano Chegamos no Fred Shoppe Galera, olha só que incrível, mano Bom, pra você conseguir aquele emblema Que eu tinha falado pra vocês, galera Do Please Donate Vocês precisam doar aqui Pro Fred, tá Se vocês doarem 10 vezes Que vai dar o total de 500 dinheirinhos aqui Vocês vão conseguir já O emblema do Fred Shoppe, tá Vamos trocar a música aqui, né, mano Vamos colocar a música dele aqui, ó Essa daqui é a melhor Mano, quem tava na live, mano Viu essa Essa A gente montando o Fred Shoppe, velho Sério, muito incrível Bom, beleza Então aqui você consegue O emblema do Please Donate Beleza? Vou fazer o seguinte, mano Vou comprar um band-aid Vou comprar uma lanterna Porque eu vou precisar Vou comprar também Um crucifixo aqui, galera Porque eu não quero morrer de novo, tá Então eu tenho que Eu vou Qualquer coisa Eu uso o crucifixo pra me salvar E também Vou usar a minha vitamina Vai acabar Eu já vou comprar mais uma E a gente vai continuar O nosso speedrun Beleza? Let's go, mano Vamos lá, mano Cadê o menino aqui, mano Menino, bora, 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 bora Vamos Vamos, vamos, vamos Bora, bora Acha a chave? Não achou a chave, mano Let's go, bora Tamo na 51 E a nossa missão É chegar na 100, mano 51 piscou 52 Essa aqui? Não, 53 Deixa eu me esconder, mano Eu não quero tomar o dupe na cara Ele vai passar Passou Boa Foi lá pro outro lado A gente já sabe que não é nessa Aquela porta lá Então vamos pra 52 E eu vou usar Mais uma vez A nossa vitamina aqui, mano Porque eu vou querer correr O mais rápido possível 53 54 E o menino vai tomar o glitch, tá? O menino Opa Uma red room, mano 54 55 Mano, eu nem vou perder o tempo Fazendo a red room, tá, galera? Como a gente tá atrás do emblema Eu vou correr E eu também já tô, mano Opa, a gente tá lá 56, né? A gente tá pra 57, mano Como a gente já tá com Com o crucifixo Eu não vou nem perder tempo Outra red room, mano 57 A gente tava Ixi, e agora, mano? E agora, mano? E agora, mano? Agora eu não sei Ó, vamos ver Ó, ele passou por aqui Então é pra 59 mesmo Que a gente tem que ir, mano Ixi, eu dei glitch no menino Sem querer, mano Foi mal, mano Foi mal, mano Dei glitch nele Sem querer, tadinho Boa, 60 Vamos correr, mano A gente tem que fazer Um speed run, mano 61 Opa, opa, opa Pera Vamos abrir isso aqui Pra ninguém morrer Boa Nossa, mano Que menino maluco, velho Que menino maluco Ele tava andando Na sala Onde tinha o silence, mano Esse menino foi maluco Bora, bora Vai passar Cadê? Cadê? Passou Ixi, é o ambush, galera Vamos, vamos, vamos Tomara que seja o ambush Não, ele voltou Ele voltou, ele voltou Volta pra dentro do armário Ah, mano O menino me matou Não acredito Menino do céu Você quase me matou Menino do céu, mano Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vamos Ai, mano Eu vou ter que usar o crucifixo, galera Eu vou ter que usar, mano Eu vou ter que usar Senão eu ia de base de novo, mano Beleza Não tem problema Usamos os nossos crucifixos Ele foi preso Mano, o menino Ele roubou o meu armário E eu quase Quase Fui de base, galera Nossa senhora, mano Que menino maluco 65, beleza 66 agora, hein Temos que ir para 66 Ah lá, mano Ele pega o meu armário sempre Ele sempre tá pegando o meu armário, mano Eu não acredito, mano Ele sempre pega o meu armário, mano Passou-lhe o avião Bora Figurinha Fecha aqui Opa, já achei, mano Boa, boa, boa A gente tem que ir pra cá Então, a gente É, 66 Beleza, mano 66 E um sonho A gente só precisa chegar vivo Até a porta de número 100, mano Será que a gente vai conseguir? Meu Deus Outra chave, mano Meu Deus Eu tô sem logo Pique, velho Eu só vim de sala de chá Aí, boa Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Vamos aqui Mano, esse menino Aqui, eu não sei se ele já usou o Revive ou não Mas, se ele usou Ele não vai conseguir pegar o El Globino É muito importante, tá? Caso você esteja jogando Mais de uma pessoa, galera Pra você pegar o emblema Você precisa ser a primeira, tá? Não adianta Se você chegar vivo lá E outra pessoa chegar vivo E ela conversar com o El Globino Então, provavelmente Ela vai ter pego o emblema E você não vai conseguir mais pegar Tá? Ô, louco Outra Red Room, mano Ó, mais um Magic Kit aqui Então, dá pra ele pegar o Magic Kit Se ele quiser 71 Bora, bora, bora Mano, eu vou abrindo aqui As coisas Pra tentar achar uma vitamina, mano Vamos ver se eu consigo achar Meu Deus do céu, mano Eu tô muito pro player, galera Ai, 73 Ai, ai, ai Mano, a gente tem que ir pra 73 agora Vamos ver Se o bicho passar pra cá É pra cá que a gente tem que ir Ó, ele não passou Então, é pra lá que ele tem que ir, ó 73, falei? Bora, 74 agora 74 e um sonho Let's go E eu vou dar glitch no menino de novo, mano Vou dar glitch no menino de novo, mano Eu vou dar glitch nele de novo, mano Nossa, mano Eu dei glitch nele Pera que agora é 76 que a gente tem que ir Bora, bora Achei, mano Só não achei a chave Eu achei tudo que eu queria Só não achei a chave Beleza, aqui, ó 76, bora 76 Let's go Bora Let's go Corre, mano Corre, 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 corre Ixi, precisa achar a chave, mano Será que ele achou? Tomara que ele tenha achado a chave, mano Boa, boa, boa A chave tá aqui, boa Pegou a chave Bora 77 e um sonho Ó, eu tenho mais uma vitamina Dá pra gente usar E fazer mais um speedrun Mas como a gente tá no 78 E o SICK vem na 80 Eu posso esperar E usar depois do SICK, tá? Então, ó Agora vai vir a 80 E eu vou usar depois do SICK Pra gente poder fazer o speedrun Até a sala de número 100 A gente não pode morrer, tá, galera? É muito importante que a gente não morra agora, mano Tamo muito perto De pegar o nosso emblema, mano 81, bora, 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 vai 82, let's go, mano 83, bora, 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 bora Corre, 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 menino Corre, 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 menino 84, meu Deus, mano Só tá vindo sala longa, mano Só tá vindo sala longa, mano Ai, meu Deus Aí, cadê a sala? Meu Deus Essa sala aqui é complicada, mano Aquela sala é a mais complicada do SICK Chase, galera Bora Bora 87 Aí, ele tá vindo Ele tá vindo Vai pegar a gente Nossa, mano Ele quase pegou a gente Agora eu vou usar a vitamina Pra gente correr 88 89 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, mano Preciso me esconder Preciso me esconder Boa Boa Vai passar o monstro Tomara que não seja ambush de novo, mano Boa Não é um ambush, mano Let's go 90 Ai, mano Eu dei glitch nele de novo Tadinho, mano 91 Nossa Eu dei glitch nele de novo, mano Eu não acredito, mano Ele foi de Ixi, piscou Piscou, piscou, piscou Ah, não, mano Ele foi de F, mano Eu dei glitch duas Tadinho dele, mano Beleza Mas não tem problema Porque ele já tinha revivido Provavelmente Então ele não ia conseguir pegar o emblema E a nossa missão É fazer rápido isso daqui, tá, galera? Então bora Vamos esconder aqui Deixa passar o monstro Ai, meu Deus Passa Passa Vai, bicho Vai Ah, não, mano É um ambush Não é um ambush Boa, boa, boa Não é um ambush 90 aí 96 97 Bora, mano Bora 98 Let's go Ai, nossa, mano Quase a gente tá mandando Quais 99 E finalmente Chegamos na porta De número 100 Galera Beleza GG Conseguimos o que a gente queria Era chegar na porta De número 100 Agora a gente vê a cutscenezinha aqui Beleza Vai acontecer a cutscenezinha aqui Let's go E agora, galera E agora A gente precisa só Encontrar o El Globino Pra desbloquear O O emblema secreto Beleza Lembrando que a gente chegou na porta De número 100 Sem reviver Beleza Não pode usar revive E você tem que ser O primeiro Beleza Você tem que ser o primeiro A conseguir Pegar aí O Encontrar O El Globino Se outra pessoa chegar na sua frente Provavelmente Ela vai pegar O emblema E você não, tá? Lembrando que você também Não precisa Sair da porta De número 100, tá? Você só Se encontrar o El Globino Pra conseguir Esse emblema, tá? Vamos procurar ele aqui Ele não tá aqui Vamos ver se ele tá pra cá Ele pode estar em qualquer uma Dessas salas, tá? Então é importante Que você olhe em todas as salas Pra conseguir o emblema dele, mano Ó Vou pegar aqui mais um Vamos ver se ele tá pra cá Acho que ele não tá pra cá Meu Deus, mano Cadê esse El Globino, mano? Meu Deus do céu, mano Será que ele não vai Opa, opa, opa Pera, pera, pera Vai pra lá Bicho feio Beleza Vai, 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 vai Vai, vai, vai Boa, boa Vai tá nessa sala Quer ver? Quer ver? Vai tá nessa sala Ixi, mano Não tá nessa sala Galera Não tá, beleza Deixa o que eu passar pra lá Boa, boa, boa Vamos vir pra cá Se ele não tiver nessa sala Ele só pode estar na sala do meio Beleza? Vamos ver se ele tá aqui Não tá aqui Não tá aqui Não tá aqui Boa, então só pode estar na sala do meio Vamos vir aqui pela sala do meio Vamos entrar Ele deve estar aqui nessa sala aqui Ó Já aproveitar e pegar o Opa Olha quem tá aqui, meus amigos O El Globino, mano Então a gente chegou vivo Até a porta de número 100 Beleza? E a gente vai ser o primeiro A conversar com ele, galera Então se a gente chegar aqui E conversar com ele Parabéns Ai, bobozinho Você ganhou A El Globino Race Beleza? Então Essas daí são as coisas Que você precisa fazer Pra conseguir pegar A El Globino Race Beleza? Vamos aproveitar que a gente já tá aqui, mano E vamos meter aqui, mano A saída A fuga A fuga das galinhas Vamos ver aqui, ó Já vamos ver É os dois últimos Que precisa estar ativado Vou ativar os dois aqui Olha só Olha lá Vai ativar tudo, meus amigos Bora, bora Vai abrir essa daqui Let's go Vai abrir a próxima Vai ativar aqui Meu Deus do céu Mano, é só correr, galera Agora é só correr, mano Bora, bora Os bichão saindo Tudo pra lá Tudo pra cá Agora é só a gente correr E tentar Não acabar Falecendo aqui no meio, mano Bora Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Vou ter que esperar ele passar, mano A gente pode sair já, mano Ah, pra que lado é a saída Eu acho que a saída é pra Ai, meu Deus A saída é pra lá, mano Ele vai vir de novo pra cá, mano Meu Deus do céu Ah, beleza Bora, 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 bora Ai, meu Deus Tomara que não tenha nenhum bicho aqui Não tem Não tem GG, meus amigos GG Conseguimos, mano GG Demais, mano Conseguimos fugir Aí da sala de número 100 E com emblemas em mãos Beleza? Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você assistiu até aqui E já deixar seu like Aqui do lado tá aparecendo Mais dois vídeos de Roblox Vai lá e assiste Que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera Muito obrigado Um beijo e tchau Falou